Ontem dois textos foram apresentados, né? Foram, acabou aquela novela, né? Finalmente o Guto foi apresentado lá no Internacional e ele falou que quer implantar lá no Internacional essa mentalidade de Série B, que é realmente talvez o que está faltando no Inter. Os jogadores chegam para jogar num clube tão grande quanto o Internacional, como o Internacional, com uma torcida de massa, e aí eles vão entrar em campo para jogar em campos meio irregulares, com times menores, e talvez eles falte isso no Internacional. E o ex-time do Guto, que era o Bahia, já também apresentou técnico e a gente vai ver no material produzido. Guto Ferreira foi apresentado como técnico do Internacional e já chegou falando sobre o estilo de jogo que quer no Colorado. Jogar simbondo, jogar controlando o jogo, de forma intensa, com marcação agressiva, com espírito guerreiro. Ele falou ainda da dificuldade de implantar uma mentalidade de Série B jogadores de um clube grande como o Inter. E o que faltou para a equipe conseguir resultados melhores nesse início de competição. Talvez possa ter faltado um pouco mais daquela fome que a segunda divisão exige. A segunda divisão não admite, como na primeira, não admite erro, não admite se achar maior. Você tem que se impor como maior. O se achar não joga. O que joga é ação, é se impor como tal. À medida que o Inter se imponha com o tamanho que tem, fatalmente vai ter condições de conseguir os resultados que busca. Já o Bahia, ex-clube de Guto, não está mais sem treinador. Jorginho foi anunciado nessa quinta-feira e pregou continuidade no trabalho que vinha sendo realizado. O objetivo maior é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Não seria inteligente da minha parte querer mudar alguma coisa em relação a isso, muito porque os resultados foram bons, apesar das duas últimas derrotas, mas nós observamos, eu principalmente, eu estava fora do país, mas acompanhei o jogo contra o Vasco. É isso aí. A gente se encontra na segunda-feira, né? Segunda-feira eu estou de volta. É isso aí.